Quando tiver bebendo em bar e a nossa música toca Se olhar pro lado e ver um casalzinho beijando não vai chorar E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Vem no solinho, vá! E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Obrigado! Quando tiver bebendo em bar e a nossa música toca Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver